É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa DJ 7W, o brabo da putaria Vou contar uma história que aconteceu comigo Mais cedo ou mais tarde pode acontecer contigo Me chamaram pra uma festa, achei muito bacana Pra minha surpresa só falavam coisa estranha PODRE CANDALA DJ 7W, o brabo da putaria Vou contar uma história que aconteceu comigo Mais cedo ou mais tarde pode acontecer contigo Me chamaram pra uma festa, achei muito bacana Pra minha surpresa só falavam coisa estranha PODRE CANDALA PODRE CANDALA PODRE CANDALA PODRE CANDALA PODRE CANDALA PODRE CANDALA